Lê lalauí, lalai alaii Aquele pique né porra? Então vai Fim de ano está chegando, vou namorar pra quê? Fim de ano está chegando, vou namorar pra quê? Lê lalauí, lalai alaí Sem mais sen realization vir a praça Saco Le lê tchau lauí, lalai tchau lauí Tem mais ideia na uninha radiado Le lê tchau lauí, tchau lauí Tem mais ideia na uninha radiado